Se alguém tivesse jogado fora das regras, este paredão nem estaria acontecendo. A gente já teria tomado uma atitude. O resultado aqui é como o resultado de um paredão qualquer. Não é fruto de um fato isolado, mas de um conjunto de variáveis. Esse é um duelo que não tem um vencedor óbvio, absoluto. Tá todo gravado, todo mundo reviu as imagens com calma, mas há espaço pra interpretação, é menos certeza, é mais opinião. Então, certeza, certeza, só os números. O que dá pra verificar sempre é se tem mais gente a seu favor ou mais gente contra. Teve mais gente que escolheu o outro lado desse duelo. Mesmo assim, depois de ontem, a votação balançou. Não foi o suficiente. E quem foi considerado deselegante e vai embora é você, Juninho. Não, não, não! Obrigada, obrigada!